Música Música O programa Cidade Aberta, segunda edição da TV Cidade Farroupilha, começa a partir de agora. Quero cumprimentá-los, saudá-los, muito bom estar junto com todos vocês aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e ainda no nosso site Cidade Aberta, é o nosso programa de entrevistas e o nosso convidado na edição de hoje é o presidente da ASECORS, Associação dos Centros e Compras da Serra Gaúcha, o Paulo Roberto da Uzóquio, que está com a gente aqui nos estúdios. Paulinho, falando um pouco mais, agora entrando nos detalhes também do jantar e desfile de lançamento do inverno 2018, nesta terça-feira e na quinta-feira no Clube Santa Rita, a partir das 19 horas e 30 minutos, como é que vai funcionar, enfim, o Oriente também, porque não é um evento aberto à comunidade de Farroupilha, é um evento, como a gente diz, direcionado, né? Exatamente, nós gostaríamos que esse evento pudesse ser aberto aos cidadãos de Farroupilha, ser aberto inclusive a muitos dos nossos colaboradores que trabalham produzindo a moda, que trabalham no desenvolvimento da moda, ou que trabalham também atendendo esses nossos clientes. Só que, infelizmente, ele é um evento que nós não temos local para dar um atendimento desse. Resultado, nós estamos voltados a atender os guias e os clientes que viajam junto com esses guias. Junto vamos ter algum dos nossos associados, mais pouco, ele está voltado exatamente aos convidados. E o que ele é nesse evento? Além do jantar, há um pequeno show, onde a gente dá uma recepção com uma amostra musical, tudo, e ao mesmo tempo é mostrar no desfile a tendência daquilo que os nossos associados têm. É uma pequena amostra de tudo que é feito, onde esses clientes ou visitaram durante o dia e viram os produtos dos nossos associados, ou têm a oportunidade de visitar no dia seguinte e ver o que está sendo comercializado. Qual é a qualidade dos nossos produtos e o que é que o inverno estará apresentando a eles. São mais de 20 associados às Secors 22, 23, que estarão participando, então, do desfile, do jantar-desfile de lançamento do inverno 2018. Como vai funcionar? Cada associado vai ter quanto tempo para o desfile? É cinco minutos? Quantas peças? Como é que está organizado isso? Esse tem sido o grande problema para a organização do desfile. Com isto, cada associado gostaria de apresentar o maior volume possível de peças. Dez, doze, quinze peças. Ou até trinta peças. E aí nós iríamos matar o desfile ou ficar uma noite inteira com a apresentação, o que cansaria também os nossos convidados. Com isto, uma empresa especializada em organizar desfiles e esses eventos de lançamento de moda, escolhe a tendência do que tem, o que o mercado está procurando e seleciona dentro dos nossos associados determinadas peças que vão estar desfilando. Eu não sei o que vai desfilar da Ravanel. Por exemplo? Assim como os outros fabricantes, daqui a pouco quem está organizando o desfile foi e pegou uma meia dúzia de looks. E vai apresentar um, dois ou três. No máximo. No máximo. Então, tudo vai depender. Mas aí tem um conjunto, né? O conjunto vai apresentar o que os nossos associados têm como um todo. Desde a moda infantil, a moda feminina, masculina, tamanhos especiais também. Mostrando o todo do que se faz. Independente daqui a pouco, durante o desfile, de até dizer quem é quem. No passado, até no desfile era dito, agora malharia A, malharia B. E esse desfile, ele se tornava até um pouco cansativo. Agora, as peças estão desfilando num conjunto, como um todo. O fabricante, daqui a pouco, ele vê. Opa, essa peça aí é a minha. Aquela é a minha. E quem está assistindo, daqui a pouco ele sabe. Bom, isso tudo que eu vi, eu vou encontrar nos associados da Segura. É, houve uma repaginação do próprio desfile, é isso, né? Exatamente, uma repaginação. E o desfile com isso tem ficado mais leve. Dinâmico, atraente. Dinâmico e agradável também. Tanto para nós fabricantes e associados, como para quem está assistindo, o que está sendo demonstrado. E claro que os associados também colaboram muito de todo, com todo esse processo, porque é aquele negócio, né? Eu acho que até pode ter uma certa questão de concorrência, mas num evento desses, o que acontece? É um ajuda o outro, né? A concorrência, ela até pode existir, mas é difícil vir um guia para cá e ele vai só na indústria do Paulinho e não passa na indústria do Leandro. Geralmente o pessoal passa por tudo, né? Exatamente. Nós na SECOR trabalhamos, e principalmente agora no evento, com uma estratégia conjunta. Com o trabalho conjunto de trazer os guias para a nossa cidade. A estratégia de venda, isso é de cada um, a dinâmica de venda de cada um, como vai fazer. Mas o evento, ou a estrutura de apresentar o turismo comercial para a compra da confecção, da malha, ele é uma ou só. Aí nisso existe uma unidade. A política de como atender, qual a forma, quais os guias que a gente libera ou não. Porque hoje, se nós tivéssemos que não ter uma estrutura, uma união entre associados, nós estaríamos liberando vários guias na mesma cidade. E aí eles não vão ter estrutura para trabalhar, porque uma cidade pequena, lá do interior, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Numa cidadezinha pequena, liberamos quatro guias. Mas, esses guias vão se matar entre eles e não vão mais nem vir a farrupilha. Ao passo que a gente libera por região, conforme a capacidade de atendimento e isso tudo, esse trabalho conjunto da SECOR, que gera resultado positivo para nós associados e resultado positivo também para as empresas que trabalham com o turismo comercial. Eu estava vendo também aqui na relação dos associados, nós temos, na verdade, três grandes shoppings de compras aqui do nosso município. O centro de compras farrupilha, que tem atacado e varejo também. O premier atacado moda center, que também está trabalhando com os dois segmentos, atacado e varejo. E ainda o golden center, esse focado somente no atacado, né? Exatamente. Nós, com isso, estamos bem atendidos, o segmento como um todo, bem atendido. E os guias têm passado. Nos fabricantes, cada guia tem uma preferência, pode passar em todos ou não, tem uma preferência, mas todos os centros de compras e shopping recebem a visita dos guias e eles também são importantes para nós, porque eles também têm um forte poder de atração e têm conseguido, os shoppings, atrair muitos guias, muitos clientes. E são, inclusive, os nossos parceiros para incrementar a moda, não só do inverno, mas da primavera e verão também. Você falava, Paulinho, anteriormente também, e a gente sabe cada vez mais, é fator fundamental em todos os negócios a questão do atendimento. Não adianta você ter um bom produto, você ter uma boa estratégia, ter uma boa equipe, se você não tem um atendimento à altura. O que a Secor tem feito também para qualificar, para melhorar o atendimento nos centros de compras da nossa região? Como a Secor, como um todo, nós temos mais, foi direcionado à diretoria de cada empresa, que procurem verificar qual o seu atendimento de forma particular e, principalmente, o que cada um pode, para cada dia, melhorar mais. Trazendo os exemplos positivos e os exemplos negativos para as reuniões da Secor, para que a gente procure, como um todo, melhorar e corrigir. A Secor, como um todo, ela não tem conseguido dar aquele treinamento, aquilo porque... A demanda é muito grande. É muito grande. São muitas demandas. Mas os nossos associados têm ficado atentos e procurado, cada dia a mais, melhorar, para que sejamos esperto também no atendimento e não só no lançamento da moda. É, porque a gente sabe que o atendimento é uma parte importantíssima, não adianta, né? Fundamental. Fundamental para que realmente dê certo. E essa lista de espera, Paulo, o que pode ter chance desses guias que estão na lista de espera para ou na terça ou na quinta poderem participar desse desfile? O que precisa acontecer? Alguém desistir? É, realmente o que nós precisamos é isso. Que daqui a pouco alguma empresa marcou que está vindo com dois ônibus, com 25 passageiros em cada ônibus, até porque, embora seja um ônibus de quatro rodadas e às vezes dois andares, a capacidade dele não é 40 lugares como um ônibus de linha, por causa do conforto, ônibus, leito e tudo. Que eles nos comuniquem, ó, dois clientes desistiram. Outra empresa está em três, e que daqui a pouco a gente possa ir liberando para outro. Vamos ter dificuldade, com certeza. Mas nós acreditamos que vamos, com algum sacrifício, com alguma compreensão também de quem vem, poder atender a todos. A capacidade máxima ali do Santa Rita, 400 a 450 pessoas, no limite. É, no limite, talvez eles vão estar procurando ajeitar para um pouco mais espremido, mas no máximo 500 pessoas. No máximo 500 pessoas. Também nós temos uma outra coisa, algumas empresas, em especial aquelas que não têm uma distância muito longa, eles vêm... Fazem o bate e volta. Fazem o bate e volta, então eles compram, querem sair e muitos às vezes dizem, o jantar e o desfile acaba sendo muito tumultuado. Vou a farrupilha, vou comprar e vou voltar e nem fica. Então nós vamos ter uma demanda muito maior de pessoas do que aquilo, inclusive, que vai participar do jantar e desfile. No ano passado também ocorreu lista de espera? Também, também. Também houve no ano passado um movimento muito grande. Algumas pessoas até foram e disseram que não se importavam em ficar de pé. E foi o que realmente houve, pessoas que tiveram que ficar de pé. Ficaram de pé. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, conversando com o Paulo Roberto da Usoquio, o presidente da ASECORS, Associação dos Centros e Compras da Serra Gaúcha, aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade. A gente volta em seguida. Fiquem ligados e fiquem conosco. Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. O ATS 054-99-90-0073 A empresa Zaga Farma em Farroupilha, com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397 Pela entrega 3261-3726 Na Júlio de Castilho 784 Espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Aga Farma Para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha KIDS, possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Aga Farma, sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e ainda no nosso site www.tvcidade.net. O Cidade Aberta de hoje, com a presença do presidente da SECORS, Associação dos Centros e Compras da Serra Gaúcha, o Paulo Roberto Dalzóquio, que está com a gente aqui nos estúdios. Falando bastante sobre o jantar e desfile de lançamento inverno 2018, que é uma promoção da SECORS e dos Associados, nesta terça-feira e na quinta-feira também, dias 6 e 8 de março, a partir das 19h30min, então, no Clube Santa Rita, aqui na nossa cidade, ali no bairro Nova Vicenza. Paulinho, acho que é importante citarmos também, a gente fala desse boom, desse grande momento que vive o setor da moda do município de Farroupilha, e com certeza a moda também tem sido e deve se tornar mais intensa ainda como o indutor para o desenvolvimento do turismo? Bem, nós temos um turismo comercial, eu diria, durante as nossas madrugadas, de um público muito elevado que visita a Farroupilha. Mensalmente, semanalmente ou quinzenalmente. Algumas dessas pessoas vêm para a Farroupilha várias vezes durante o ano, outras nem tanto. Então, esse turismo comercial, esse volume de pessoas é significativo. E nós temos que aproveitar essas pessoas, essas agências de viagem, que aproveitem o turismo como um todo no nosso município. Algumas delas, em cima do que a administração municipal vem fazendo ao longo do tempo, tem feito outras viagens que não só para o turismo comercial. Se no momento que eles vêm para a compra, é complicado fazerem turismo de lazer. Mas eles têm vindo... São negócios bem distintos, né? Negócios bem distintos, mas eles têm vindo em épocas distintas. Exemplo, durante a Fennin, eles vêm para a Farroupilha para a compra da malha, durante a madrugada, e vão, durante o dia depois, para Gramado e Canela, onde visitam a Fennin e fazem turismo de lazer. Ou ainda, algumas excursões têm ficado aqui para visitarem Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos, Caravajo, Maria Fumaça, o Salto Ventoso. E durante o Festival do Moscatel, muitas dessas empresas têm reservado o jantar do Moscatel e participado. Tem empresa que tem vindo durante o festival em dois ou três dias do festival. Então, o turismo comercial já está começando a trazer mais gente para a Farroupilha, mais gente para outras atividades, fazendo com que mais recursos venham para a Farroupilha. E a tendência é que isso aumente. Talvez aquele cliente que chega aqui na madrugada, ele não quer ir visitar um ponto turístico nosso, naquele momento. Mas ele sendo bem atendido, tendo a propaganda disto, ele voltará num momento específico. Com certeza. Nós temos em Farroupilha também, houve uma época que Farroupilha tinha uma quantidade de leitos nos hotéis um pouco restrita. Depois tivemos outros hotéis que foram ampliando, hotéis da cidade que foram ampliando a sua capacidade. E agora nós temos mais duas redes importantes que estão construindo um mais avançado aqui. E aliás, os dois muito próximos, aqui em Farroupilha. É bom isso para o turismo e para o setor da moda, Paulinho? Sim, ele é bom para o turismo como um todo, para o setor de negócios também, ele é muito importante. Para os eventos da própria SECOR, nessa semana está faltando local, está faltando hotel. Isso vai ajudar. O que poderá acontecer? Nós tendo hotéis ótimos, com boa capacidade e excelente conforto, poderão algumas empresas começar a deixar de fazer aquele bate e volta. Poderão se organizarem, virem para a Farroupilha, pernoitarem, visitarem mais coisas e comprarem. Talvez ficarem aqui dois ou quem sabe até três dias. Para isso, realmente, a ampliação da rede hoteleira é muito importante. Certo. Eu acho que nós não temos, eu digo, eu não tenho esta noção e talvez muitos dos farroupilhenses não a têm. E me chamou a atenção o que disse o Paulo da Usóquio, desta movimentação desses turistas que passam por Farroupilha na madrugada. Nós não temos esta noção, claro, o setor da moda, o setor de malhas, confecções o têm, mas nós não temos. É um turista que nós, farroupilhenses, muitas vezes não vemos, né, Paulinho? Exatamente. Esse turista a gente não vê. Assim como o Leandro e os que estão nos assistindo, a gente não vê a grande quantidade de pessoas envolvidas no trabalho na madrugada. E tudo começa umas quatro da madrugada ainda, né? Ou mais cedo? Tem os que começam antes, eu começo uma e meia. Uma e meia. Então, nós temos um movimento intenso de clientes nos visitando, mas também de trabalhadores e colaboradores na madrugada. Existe uma farroupilha durante o dia e uma durante a madrugada. Olha aí, temos a farroupilha diária e a farroupilha noturna da madrugada, hein? Com certeza. A gente não conhecia esse detalhe, hein? Olha que interessante. E tudo acaba movimentando, tudo acaba contribuindo para a economia como um todo. Essa questão ainda de opções daqui a pouco de jantar, de restaurante, de gastronomia, talvez é um ponto a ser melhorado para esse público que vem para cá na madrugada, de guias e turistas, Paulinho? Bom, esse público, o atendimento que eles têm durante a madrugada, o atendimento que eles têm também no shopping, no centro de compra, durante o dia, quer para lanche, para refeição e tudo, eu acredito que ele está bem servido. Ele está suprido. Agora, com a rede hoteleira que vem chegando, se a gente conseguir que esses guias permaneçam pelo menos mais um dia na nossa cidade, vai estar faltando, acredito, opções para a noite. Quer de jantar e quer até de algum lazer, um lazer de não muitas horas, isso daí sim é possível. Mas se acontecer deles ficarem, isso vem ao natural. Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra colocação também, porque nós estamos na época da globalização. E agora, por uma questão política também, no ano passado o presidente da república foi até a China e disse que o Brasil estava à venda, queria vender o Brasil. E os chineses estão vindo com muita força ao Brasil, comprando muitas indústrias na área da energia elétrica também, enfim. Tem muita coisa que os chineses estão comprando aqui no Brasil. Nesse setor da moda, da confecção, a China é uma ameaça? O outro mercado compromete, preocupa o setor? Que leitura dá para se fazer? Houve um momento que esse setor ficou preocupado, houve uma certa tensão nesse sentido, quer vindo da China ou de outros mercados emergentes asiáticos. Mas a qualidade desses produtos e também o desenvolvimento fez com que fosse mais uma febre do que uma ameaça. Passou então? Passou, mas a ameaça sempre existe, principalmente se houver uma queda muito brusca ou uma valorização muito grande da moeda. E isso que daí pode prejudicar. Mas ao mesmo tempo, o mercado é mais exigente com produtos nossos do que produtos importados. Batendo, comparando qualidade nossa com qualidade chinesa, nós estamos melhor? A nossa qualidade supera. Supera, sim. E outros mercados emergentes afora, os asiáticos, algum que preocupa ou não? Não, daí a preocupação que houve e que de alguma forma sempre tem, são com os mercados asiáticos, que eles têm um grande poder de produção. A produtividade deles. A produtividade deles é muito alta. Mas por enquanto a qualidade deixa muito a desejar e além da qualidade, o design. Certo. Bom, Paulinho, eu gostaria que tu frisasses novamente, enfim, divulgasse mais uma vez a questão do jantar e desfile de lançamento inverno 2018. Estamos chegando ao final do programa, enfim, as tuas considerações finais, ao mesmo tempo em que eu te agradeço pela tua disponibilidade de orar. Eu que quero agradecer o convite da TV Cidade, de aqui estarmos divulgando o nosso evento, participando e podendo mostrar o que Farrupilha vai estar fazendo nessa semana. E convidar a TV Cidade a participar. Nós gostaríamos de poder convidar todos que nos assistem. Infelizmente, não podemos. Não dá, né? Não tem condições. Mas que a TV pudesse participar, dar uma cobertura para mostrar o que é o evento, o que vai ser durante esta semana. Vamos estar lá num dos dias, possivelmente na terça-feira, vamos nos organizar para estarmos presentes, então. E depois, já que o evento tem esse formato e não é uma vontade da Secor, mas enfim, é um evento focado, direcionado, como a gente diz. Nós vamos estar mostrando aqui para você o que foi, já que não é possível que os farrupilhenses participem dessa ação, porque é um evento focado para os guias, para os turistas. Então, vamos estar registrando esse momento bastante precioso, que faz parte da vida do município na área da moda e que movimenta, por extensão, a economia e por aí afora. Paulinho, agradecido pela tua presença aqui. Até o evento, então. Então, nós que agradecemos e contamos com vocês. Até para mostrar para todos os nossos colaboradores o que nós temos. Eu sempre digo que farrupilha ainda não se conhece. Nós não conhecemos a nossa cidade como um todo. A gente não conhece todo o interior, a gente não conhece tudo que o município produz, o que se faz aqui. Então, é sempre uma oportunidade ímpar que a gente acaba tendo de ter esses momentos todos especiais. Obrigado. Até logo mais. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na TV Cidade Farroupilha. Agradeço a todos, mais uma vez, pela audiência, pelo prestígio, por terem nos acompanhado. Fiquem na nossa programação. A gente se encontra no dia de amanhã com mais um Cidade Aberta. Até lá. Um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradeço a todos, mais uma vez, pela audiência, pelo prestígio, por terem nos acompanhado.